É, Pathy, e aí hoje então, você é uma dona de infoproduto, você tem um canal com, batendo aí já já, 500 mil seguidores, e o YouTube é uma ferramenta que muda bastante, e você tem que dividir seu tempo ali, entre estudar, entre criar conteúdo, manter seus alunos, agora dar atenção pra eles, como é que você se atualiza? Como é que você se organiza, na verdade, pra se atualizar de todas as novidades que estão rolando no YouTube, você se adequar aos novos formatos que estão aparecendo? Então, como eu faço parte do programa YouTube Contributors, que é um programa oficial do YouTube, esse é um programa que a gente, nós que somos os experts, né, que fazem parte desse programa, se eu não me engano, tem 8 ou 10 brasileiros nele, a gente fica sabendo de todas as atualizações do YouTube antes. Que legal, que legal. Então, eles contam pra gente antes, e aí, por exemplo, agora teve o lançamento do Brand Connect no YouTube, né, que é uma plataforma que eles vão plugar marcas dentro do próprio YouTube Studio pra fazer parceria paga com os criadores de conteúdo. Legal. E aí, eu fiquei sabendo disso antes, e aí eles divulgaram pra mim a data que eles iam colocar isso no mundo, e daí eu gravei o vídeo antes, pra que no dia do lançamento eu já pudesse ser a primeira a postar o vídeo sobre isso, sabe? Então, fazer parte desse programa me ajuda muito a estar sempre atualizada, né, de tudo que tá vindo aí na plataforma, de todas as atualizações e tudo mais. E eu também tô sempre em evento, tipo assim, todos os eventos de criação de conteúdo que eu descubro, eu quero estar, eu participo de lives, de discussões, se o Pix solta um report lá, eu tô lá lendo pra ver as tendências e tal, tipo, faz dois anos já que eu tô indo na Vid com o Diana Hein, que é a mundial, né, que é a maior do mundo, esse ano eu vou de novo, então assim, eu tô sempre buscando, né, estar atualizada, porque querendo ou não, tudo na internet muda muito rápido o tempo todo. E se eu não tô me atualizando, eu vou morrer na praia, né, eu vou ficar pra trás. Então, é isso, assim, eu tô sempre estudando. E tem uma pessoa hoje, ou alguns canais, não sei, que são suas referências de criação de conteúdo? Eu tinha mais isso no começo, né, porque no começo, quando eu comecei a criar conteúdo, eu precisava de algumas referências, assim, né, tipo, ai, onde que eu quero chegar? Quem que eu quero ser? Tipo assim, o que é que eu estou almejando com isso? No começo, eu assistia muito as primeiras influenciadoras, né, então, Giovana Ferraresi, Nata Cardoso, Nina Secrets, que foi quem despertou, assim, em mim esse sonho, né, de ser criadora de conteúdo. E aí, na época que eu tava, tipo, patinando pra descobrir ali o meu nicho, eu descobri uma youtuber norte-americana, que chama Catherine Manning, que tava fazendo exatamente isso, de dividir a trajetória dela de crescer no YouTube desse jeito mais humanizado. E aí, eu fui e falei, caramba, não tem ninguém fazendo isso no Brasil, tipo, gostei muito, tipo, maratonei todos os vídeos do canal dela, quero fazer isso também. Inclusive, isso é algo que eu sempre conto na minha história, né, que eu sempre me inspirei muito na trajetória da Catherine. Hoje em dia, ela não fala mais sobre YouTube, tipo, ela mudou de nicho, ela é mãe, tem um bebezinho e tal, ela não fala mais sobre como crescer no YouTube, ficamos órfãos, de Catherine Manning. Mas ela me inspirou muito pra eu poder, foi na minha virada de chave, assim, eu achei ela no momento certo e eu falei, eu posso fazer isso também, né, do meu jeitinho e tal, adaptando ali pras minhas ideias. E aí, ela foi uma grande inspiração pra mim também. Hoje em dia, hum, não sei, tipo, eu consumo tanta coisa. É tão orgânico, né? É tão orgânico, tipo, eu não sei se eu tenho inspirações fortes, tipo assim, ah, é um criador de conteúdo específico, mas eu me inspiro muito em peças de conteúdo específica, sabe? Tipo assim, às vezes eu vejo um vídeo e eu falo, meu Deus do céu. Um formato diferente, né? Aham, isso aqui me chamou muita atenção, tipo, deixa eu estudar isso aqui pra eu entender porque que isso me chamou atenção pra ver se eu consigo adaptar no meu conteúdo, sabe? Então, tem isso também, porque quando a gente é criador de conteúdo, as plataformas não dormem, né? Estão 24 horas por dia e a gente quer ficar trabalhando 24 horas por dia, né? Querendo ou não, tipo, se eu tô assistindo um canal no YouTube, eu tô trabalhando, porque eu não consigo assistir um vídeo de boa, assim, tipo, ah, deixa eu só curtir aqui, assistindo esse vídeo. Não, eu fico assim. Você já tá analisando tudo ali, né? Olha esse enquadramento, olha como ele mudou de cena, olha essa transição, olha esse gancho. Tipo, até quando eu vou assistir uma série na Netflix, eu falo assim, gente, olha como eles mudaram de cena, olha que legal, deixa eu adaptar isso pro meu conteúdo. Então, a cabeça não desliga, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Mas faz parte do meu trabalho consumir outros conteúdos, pra eu ter inspiração, pra eu ter sempre novos repertórios, né? Porque, afinal, fala-se muito sobre autenticidade hoje em dia. Sim. Esse é um tema que tá até meio clichê, assim, né? Ai, tem que ser autêntico. O que que é autenticidade? Pra mim, a autenticidade é... Cada pessoa vai ter ali as suas vivências, as suas experiências e o seu repertório. Se você pega cada pecinha do seu repertório, das suas experiências, tipo, aquilo já vai ser uma coisa autêntica. Porque ninguém teve exatamente as mesmas experiências que você. Exato. E se você for parar pra pensar, não existe hoje em dia um conteúdo que nunca falaram. Que é 100% original, né? Não existe. Tipo assim, então, não adianta eu ficar querendo inventar a roda. O que existe é você poder criar um conteúdo novo que vai ser do seu jeitinho. Sim. E isso vai ser um conteúdo autêntico. Novo. Assim, com a sua visão, com o seu ângulo ali de gravação, com a sua troca de cenas. Que você viu ali na Netflix uma série e adaptou pra um nicho que não tem nada a ver, mas que foi novo pra aquele nicho, sabe? Então, pra aquele público que tá te acompanhando naquele nicho, aquilo é novo. Aquilo é original. Exato. Muito legal.